Os celulares mais caros de cada marca Xiaomi Irmão se tem um celular bizonho pra cacete da Xiaomi Mas que ele é caro pra um caralho É o Xiaomi Mi Mix Alpha E cara esse celular é a coisa mais bizarra que eu já vi E se você achava sua feiura bizarra é porque você não viu esse celular Por que puta merda? Olha essa merda A Xiaomi me lança um celular que tem a porra da tela de todos os lados do celular Então você que é desastrado pra um cacete tu estaria fudido com ele E sério cara Eu sei que esse celular veio pra ser uma inovação mas pelo amor de Deus Se eu fizer um toletaço de bosta vai sair melhor que esse celular Mas uma coisa que é foda dele é que ele por dentro é bom pra porra Isso porque esse celular tem o Snapdragon 855 Plus E com isso tu vai rodar tudo da App Store Pode ser qualquer merda de jogo tu vai conseguir rodar Ainda mais nessa tela estranha pra um cacete Isso sem falar dos 12 gigas de RAM desse celular Que bota o meu PC pra dar uma mamada E a câmera também é boa pra cacete Ainda mais com os 108 megapixels dele E uma coisa eu te garanto Qualquer foto desse celular vai ficar bonita Menos uma foto da sua cara Mas agora quando vai ver o preço que A vida vira um inferno Isso porque não é a merda de um celular que custa uns 20 mil reais E sim de um celular que tá na base dos 400 milhões de reais Que foi o custo da produção É isso porque é muito fácil